Outros militantes fizeram críticas bem azedas a André Ventura. André Ventura, o melhor político da sua geração, desde Francisco Saco Carneiro. Nós não tivemos mais nenhum como ele. É este o homem que encarna a mudança. Este homem, meus amigos, este homem encarna a mudança. E a mudança não sabe nada. Ele encarna a mudança porque ele anda de mandada com a mudança e aos beijinhos à mudança. Mas depois aparece o poder e ele vai para a cama com o sistema. E a mudança em casa a fazê-lo o jantar. E ele aparece lá às 11 da noite com o batom do sistema nuclearien. Já o comer está frio.